As equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. É dado a fita inicial. O jogo começa. Ele trata a bola com muito carinho. Passe pelo alto. A cabeçada. Abriu o gol. Começo do jogo do Sérgio. Já de cara brinca. Ele é muito oportunista. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Começaram muito bem hoje. Mandou a bola para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Chutão para frente. João Paulo. Chegou bem. Recuperou a bola. Vem o passe. A batida. Gol. Opa. Que beleza. Gol. Um golaço. Sem chances de defesa. O crack é aquele que entregueu o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito do goleiro. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time. E olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Vem a batida. Gol. Tava no lugar certo, na hora certa. Tem dom, tem talento, tem movimentação. Opa, que beleza. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. João Paulo. Giovani, Giovani, Giovani. Vai mandar a bola direto para o ataque. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu a bola sem marcação. Chutou. Afastou o perigo. João Paulo. Lançou para frente. Será que essa bola vai chegar? E o time perde a bola no ataque. Tem jogador em boa posição no ataque. Recebeu o passe. Mandou dali mesmo. Foi um momento de grande pensando para o goleiro. Agora o juiz aqui termina o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu ir de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Três gols no primeiro tempo. O placar é de dois a um. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Mandou a bola para o ataque. Foi bem ali na defesa. Jogou na frente para ver o que dá. Encosta. A metida de bola para frente. Jogou a bola lá para frente. Procurou alguém ali na frente. Tentou o passe. Compatilha no passe. Mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. A posição é muito boa. Metida de bola ali para o companheiro. Pedrinho tentou a metida de bola. O jogo indo para o final. Já tinha gente comemorando e eles mutaram a cara do jogo. Uma pancada. Um chute fortíssimo. Ainda não nasceu o goleiro para defender esse chute. Que bomba. Que gol. Eles já correram. A batida. Gol. Foi contra. É uma maldade com o jogador quando ele faz um bom ponto. Mas é um acidente de ofício. Juro. Muito pior é para o torcedor que tem que aturar essa. Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar ao gol. Olha a batida. Vem a batida. Olha o gol. Eles já empataram. Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. Passe perfeito. Não pede o cara que sabe fazer gol. Caixa. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Agora está tudo igual de novo. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. E a bola chegou nele. Meteu do meio para a lateral. Recebeu em condições de avançar. A batida pro gol. Gol. Que golaço. Gol. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O Ceará conseguiu segurar o jogo até o final. E não foi fácil. Podia ter terminado empatar. Mas hoje não foi dia para o adversário. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? E como é bom ver um grande futebol como esse. Está todo mundo de parabéns. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL